Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Marisa Rocha do MDB, a nossa entrevistada do dia para falar de um projeto, gente, muito importante que ela vai apresentar na próxima semana. Nesta semana nós falamos aqui a respeito da morte trágica de uma enfermeira da Cátia que morreu após ter o pescoço cortado por uma linha com cerol, gente. Não sei quem ou quais pessoas estavam soltando pipa numa determinada região da cidade. A Cátia estava passando de motocicleta com o filho e acabou tendo o pescoço cortado. Diante desta tragédia e de tantos outros casos que nós já falamos aqui, de pessoas que ficaram feridas por conta de linha com cerol, a vereadora Marisa Rocha vai apresentar um projeto de lei para coibir essa prática. Vereadora, a gente queria entender um pouco melhor do seu projeto, o que levou a senhora a estar apresentando. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, bom dia a todos. O que nos levou, né? Depois que a casa é arrombada, o ladrão entra e a gente fecha as portas, né? Mas já tem algum tempo que isso nos preocupa. E devido a isso, muita cobrança na rede social, né? Tinha uma senhora que propôs até um abaixo-assinado para levar na Câmara. Ele não precisa. O que for necessário fazer pela Câmara, a lei, a gente vai atrás. E a gente foi estudar. E a gente vai propor dois projetos. Um é a conscientização, né? Pipa sem morte. Então vai ser uma conscientização dos nossos alunos, né? Da rede municipal em maio e em novembro. Então é uma conscientização do uso indevido de linhas que são proibidas, não permitidas. É importante o esporte, é divulgar. Mas a responsabilidade. Essa criança tem que saber que o futuro depende dela. E ela já tem que ali já cortar essas práticas. E o outro projeto é onde a gente vai entrar com a proibição de uso e de venda do CEROL e da linha chilena. Eu achei que CEROL fosse clandestino, né? Não, não é. Diz que existe. É para comercializar. Então é proibido. E aquele que proibir, aquele que infringir a lei, né? Ele vai estar sendo... Mas hoje já não é proibido aqui no Estado, vereadora? Então, eu acredito que seja. Tanto que a gente copiou de uma outra cidade que já é proibido. Mas às vezes tem aquela brecha, né? Então a gente está tentando fechar as brechas. Para que não comercialize, que não use e que seja sancionado quem fizer. Hoje, no Código Penal já é proibido. No artigo 132 fala que aquele que expor o outro a risco, né? Ele já tem uma... Ele já está infringindo a lei e ele está cometendo um crime, né? Dependendo da gravidade, é de três meses a um ano. Porque não é tão grave só expor a sua vida. Mas aí você viu que esse não expõe a sua vida. Ele mata, entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande nossa, né? E como as pessoas cobraram, eu falei, não, a gente vai pôr o que for possível. Através da Câmara, vocês podem deixar que eu vou... E aí a gente estudando, a gente viu esses dois projetos já em andamento em outras cidades, né? Mas agora é necessário o quê? Que as pessoas se unam e denunciem. Se tiver alguém com esse cerol, com esse negócio... Foi com a nossa saudosa enfermeira? Foi, entendeu? Mas podia ter sido comigo. Lá atrás, muitos anos atrás, eu lá no Cinturão Verde, a linha passou. Só que eu soltei imediatamente. Quem sofreu o maior dano foi a Raquel, que estava na minha garupa. Ela quebrou o pé, entendeu? Isso muitos anos atrás. Então essa prática é recorrente. Aí você vê, o ser humano se machuca e se mata. Agora vê os animais, entendeu? Então as pessoas têm que ter consciência. A gente tem que não quer para o outro aquilo que você não queira para o outro, que você não quer para você. Então eu vou pôr a sua vida em risco. Então, por isso, e devido à cobrança, que foi muito grande, com razão, o povo tem que cobrar mesmo, a gente estudou e viu que era importante botar esses dois projetos lá, pelo menos para tentar. E como que vai ser a fiscalização de acordo com o seu projeto, vereadora? O que a gente propõe é assim, ó, que se vê uma pessoa soltando pipa, igual nós temos vários, hoje, guardas municipais, nós temos do Estado também. Dá uma olhada. Foi o Serol já... Porque algumas pessoas, elas vão ter que ser sancionadas. Porque a partir do momento que eles conseguirem umas dez pessoas, as outras não vão fazer. Entendeu? Agora, se a gente fazer de conta que não está enxergando e tal, nunca vai conseguir. Então vai ficar a cargo da polícia militar a fiscalização. É, tipo, tem uma lei que garante eles, né? Eu falo assim, que o próprio ser humano, nós, né? Eu mesmo, se eu ver uma pessoa soltando pipa hoje, eu vou parar para ver a linha. Porque eu já parei para ver e eles fazem até uma guerrinha de um derrubar o outro. É, eles cortam pipa. É, então eu acho que isso que é a linha cortante. Entendeu? Então, se eu ver isso, eu vou acionar a polícia. E vocês também têm que acionar. Porque foi a nossa enfermeira. Mas pode ser você, pode ser eu. Exatamente. E essa questão da conscientização, isso vai ser anual? Vai ser trabalhado nas escolas? Todo mês de maio e novembro, a gente quer fazer uma campanha educativa de conscientização, pipa sem morte. Isso compete, vai competir a secretaria, o município, a educação. Sim, ao município, sim. Fazer isso nas escolas. Precisa a gente fazer cartilhas, algo nesse sentido, vereadora? Então, eu acho que de início a gente poderia pensar, né, instruir melhor uma cartilha que aí o aluno já leva para casa, a mãe, pai. E eu acho importante mãe e pai também orientar seus filhos, sabe? Hoje a gente vive num mundo muito difícil, que a gente depende um do outro, mas a gente depende muito mais da família. Vai ter punição para os pais nesse caso, no seu projeto? Se a criança for menor e for... é um salário mínimo. O pai tem que pagar, tem que pagar um salário mínimo. É uma multa. É porque o pai é responsável pelos filhos quando é menor de idade, né, vereadora? É, a gente não sabe até onde, mas em outras cidades é assim, né? A gente não sabe porque aqui a gente faz muitos projetos, mas nós temos uma legislação muito assim, acerrada. A gente não sabe também o sucesso do projeto, a gente está tentando. Eu não desisto, eu tento. A senhora acredita que esse projeto vai passar pela Câmara? Não, eu acredito que passe. Agora, vamos ver na Prefeitura a sanção, né? Mas eu acredito que se tiver que fazer alguma mudança que o prefeito proponha, né, lá dentro da... Mas eu acredito que a gente vai ter realmente uma resposta para o povo, né? Porque o povo cobrou, né? O povo cobrou, você entra na rede social, eles estão cobrando. Eles falaram assim, vamos fazer uma baixa assinada e levar na Câmara. Entendeu? Então, o povo acredita. O vereador está ali para falar a linguagem dele, né? Então, é isso que eu estou me propondo. Tentando para a gente achar uma solução viável, pelo menos para amenizar e coibir isso aí, essa prática. É, tem que ter uma discussão, né? Porque realmente não dá. Você jamais imagina que alguém vai morrer por isso. Você... Geralmente as pessoas ficam feridas. A gente já mostrou várias reportagens aqui que as pessoas ficaram feridas, mas você não espera a morte. Daí a pessoa saindo do trabalho, uma brincadeira que era para ser saudável, terminar em tragédia é muito triste, né? Mas um pouco antes agora dessa tragédia, o 3 de agosto, teve em Campo Grande uma morte. Também, né? Comerciais, porque se tem gente comprando é porque tem gente vendendo, né? Tem gente vendendo. Eu achei que fosse clandestino. Aí tinha um rapaz lá no gabinete do presidente lá, do doutor Cassiano, e ele falou, não, eu já comprei cerol pronto com um novelo desse tamanho, assim, o carretel. Falei, misericórdia. Então, vende. Ele falou, vende. Então, por isso que a gente está falando. Mas a venda também tem que ser proibida, você não tem? Não, é proibida. Eu acho que hoje já é proibido. Tudo é proibido o que te causa dano. Então, a lei é clara. Você não pode expor o outro ao perigo. A lei, nosso Código Penal é claro. Eu não posso colocar a sua vida em risco, a vida de outra pessoa em risco. Entendeu? Só que eu não sei aonde que está a cabeça do pessoal, né? Pensa muito no materialismo, no material, e não vê o dano, o que está causando. Com certeza. E esse projeto, a senhora já definiu o nome? Vai ter o nome esse projeto de lei? Então, eu não tinha definido o nome, mas aí, também na rede social falaram pra colocar o nome da enfermeira, né? E a gente vai batizar o projeto de enfermeira Cátia. Pois é. A professora Gedalva Tenor, ela diz, olha, é preciso, além de conscientizar mais, fazer uma lei mais dura para pegar mesmo e cobrar com valores altos, só assim, sentindo no bolso que as pessoas sabem respeitar. É por aí, né? Então, é por aí. A gente fala assim, ó, vida não tem preço, tá? Vida não tem preço. E a gente tem um limite, né? Então, é... Mas eu creio que, né? A responsabilidade criminal, ninguém escapa. Civil criminal, não. Se a gente está tentando fazer via municipal uma lei, tal, mas existe no Código Penal e outra, ninguém escapa, tá? A lei criminal, a pessoa responde mesmo. Então, eu acredito que as pessoas vão conscientizar, a gente vai trabalhar nessa conscientização e a gente vai também cobrar. E essa lei é pra dar oportunidade pra cada cidadão que vê uma pessoa soltando pipa para dar uma olhadinha. Se for, já chona, entendeu? Assim a gente vai conseguir. Porque a gente não é contra as pessoas soltarem pipa, né, vereadora? Não, e a gente até estimula, né? É um esporte saudável. A gente tem que fazer isso. Eu já vi pais soltando pipa com o filho, tudo. Agora eu não posso aceitar que ensine o seu filho a ficar cortando lá e causando risco para o ser humano e para o animal. Apareceu pessoas que levou oito pontos na face. Eu, como eu disse, na hora que eu senti, cortou muito pouco. Eu já segurei, minha mão ainda cortou mais, mas a Raquel na garupa quebrou o pé, entendeu? Então, é coisa séria. E isso há muitos anos a gente vem falando, batalhando. Então, teve uma proposta de uma lei na Câmara, do professor Flodoaldo, a esse respeito. Mas que a ineficácia da nossa lei. Então, o que é isso que eu estou falando? A gente tem que propor uma lei, a gente tem que esperar essa lei tramitar e ir para a sanção do prefeito. Se sancionado, a gente cobrar eficácia. E essa eficácia depende de mim e de você. Com certeza. Inclusive, o Luiz Henrique Carvalho diz que é muito belo as pipas no ar. Pena que existem muitos irresponsáveis que colocam esse material nas linhas, causando danos às pessoas. O Diego também, ele diz que é realmente preciso coibir a venda, né? Tem que cortar o mal pela raiz. Na verdade, a pipa, ela é saudável, né? Mas tem que ensinar aos pais, nos locais que não tem fiação. Tem todo um procedimento. A lei cobra a caçação do alvará do comércio. Se for pego comercializando, o alvará dele vai ser caçado, entendeu? Vai ser suspenso. Então, é a sanção dos dois lados, para quem vende e para quem está usando. Pois é, e tem que ter denúncias e fiscalização, senão não resolve, né, vereador? Senão não adianta realmente. E é importante realmente esse projeto de lei diante dessa situação. A gente lamenta muito a morte da Cátia, todas as demais pessoas que ficaram feridas, inclusive a família e os amigos cobrando aí a conclusão desse inquérito. Porque até agora ninguém foi ouvir... Assim, eles estão ouvindo, mas ninguém foi preso, ninguém foi penalizado ainda, a polícia está investigando, enfim. A gente espera que a polícia realmente possa encontrar, achar o culpado. E não são apenas crianças que soltam pipa, são adultos, muitas vezes... Adultos mesmo, né? São só as crianças que colocam esse tipo de material. Então, tem que realmente coibir essa prática, vereadora. A senhora vai apresentar na quarta-feira esse projeto? Quarta-feira da entrada na casa, né? Porque terça é uma sessão solene. É, a mensagem do prefeito que é para o ano, né? E depois, na quarta-feira, terá uma sessão ordinária, normal, é onde nós vamos estar entrando o projeto. E já está preparada para esse ano? Tentando, tentando. É, é um ano de eleição, né? É, esse é um ano difícil. E os vereadores retomam os trabalhos na próxima semana também, né? E tá aí, já começando, apresentando um projeto de lei. Sim, sim. E ouvindo o clamor da nossa sociedade, da nossa população. Porque foi muito importante as pessoas cobrar, tá? Isso é importante. Por isso que eu falo, para ter sucesso uma lei, depende de você e de mim. Com certeza. Vereadora, obrigada pela sua presença e fica à vontade para as suas considerações finais. Obrigada, eu que agradeço e conto com toda a população de Três Lagos, caso seja sancionado, que a gente denuncie e cobre. Tá aí, nós conversamos ao vivo com a vereadora Marisa Rocha, que vai apresentar na próxima quarta-feira um projeto de lei para endurecer as regras em relação ao uso de pipa com linha de cerol, que é crime, viu, gente?